Fala rapaziada, boa tarde! Começando agora o nosso dia de trabalho, são 1h14 da tarde e não abriu Black, vai entender né? Mandei o telefone, mandei o documento, tudo ativo aqui o carro, mas o Black não abriu, pra quem não sabe, eu tô trabalhando com carro alugado, peguei e cadastrei o carro aqui agora Esse carro é da categoria Black, é um Nissan Leaf elétrico, mas até o momento não abriu Black, então vamos trabalhar com o que a gente tem, Comfort X A gente tem que fazer dinheiro que o carro é alugado, então não dá pra ficar esperando não, já que não gastamos gasolina, então vamos tentar aqui fazer essas corridinhas, as mais rentáveis como sempre É porque também não tem gasolina que vai sair fazendo qualquer coisa, pra gente conseguir bater a nossa meta aí de 550 reais hoje Com essa autonomia desse carro aqui né, esse carro aqui tá batendo 270km agora, deixa eu pegar aqui o primeiro passageiro A gente vai aqui pro Maitá mesmo, tô na praia de Botafogo Deixa eu encostar aqui, até saber se o primeiro passageiro vai reconhecer que o carro é elétrico, vai falar alguma coisa, se vai notar barulho, porque o carro não faz barulho É impressionante, não faz Acabou de chegar aqui, agora eu não sei onde é que é Ah, abri, é melhor de abrir Tudo bem senhor, boa tarde Seu Barriê, né senhor? Eu sou eu Tudo bem? Tudo bem do hotel YouTube Pois não Tá gostando do carro elétrico? É, eu acabei de pegar agora, o senhor é o primeiro passageiro É mesmo? É, primeiro, é alugado né Então, acabei de pegar, é bem gostoso de dirigir o carro, isso aí é um pouquinho que eu tô dirigindo ele, é bem bacana Bem silencioso né Bem silencioso, muito legal O senhor já dirigiu algum elétrico? Eu andei, eu andei em uma Tesla, lá nos Estados Unidos, esse foi o top Quase três anos atrás, aí eu fui pra tentar fazer o test drive, mas como minha carteira não era americano, a minha carteira é brasileira, então eles não permitiram que eu pegue no volante Mas levou eu e minha esposa e fizemos um test drive, né, como um passageiro Sim, sim Fala rapaziada, com muito sacrifício liguei três vezes e agora que liberou aqui a função do Black, ó Agora que a gente vai começar aqui os trabalhos, então Dei uma sofrida aqui porque não tava ativando e eu parei, eu falei, cara, não tem como Ó, cinco reais apareceu aqui de dinâmica e agora sim, acho que vai dar uma melhorada nos ganhos, porque tava no trânsito e a corrida no X, então tava demorando muito, ó, fiz três X Um, dois, três Agora, três corridas hoje só também Ó, o cara até me deu uma caixinha ali, ó Dois minutinhos, vamos pegar essa daqui, ó, primeirinha Vamos lá Rapaz, até me deu uma caixinha aqui Daqui a pouco eu mostro pra vocês, vamos fazer essa corrida aqui, agora Black ativo Nesse carro aqui eu não consigo rodar muito o KM Pra eu rodar muito o KM no X, gente, não compensa Então tem que tá rodando no Black, senão não vale a pena, tá bom? Pessoal, eu tô dirigindo aqui só pelo e-pedal, então eu não tô freando, tô soltando o pé do acelerador, ele já automaticamente freia e regenera a bateria Pouco, mas regenera É, uma pergunta legal aqui que talvez vocês vão me perguntar Rafael, você compraria esse carro? Não, gente, não compraria esse carro Alugaria sim, como estou fazendo, mas não compraria Eu acho que esse carro aqui, você teria que ter esse mais um Não faz sentido aqui trabalhar com um carro desse, quer dizer, não faz sentido entre aspas, ter só ele como opção Porque você pega uma corrida aqui pra Angra, por exemplo Ah, leva em Angra lá, tem uma reunião, volta Ou vou pra Buzos, tem uma reunião, volta Cara, você não vai fazer, entendeu? Você não vai, então você fica bem limitado Outra coisa, mesmo trabalhando só com esse carro aqui na cidade Quando eu chegar em casa, cara, pelo duzentos e poucos quilômetros Eu não vou ter um carro pra ir num restaurante com a minha mulher Ir numa festa, qualquer outra coisa eu não posso Porque demora muito a carregar Então, gente, se você me perguntar se eu compraria, não Mas estou alugando Mas comprar, não Mas se eu tivesse muito dinheiro e dois carros Sim, compraria esse aqui ou outros, tá? Só estou dando o exemplo do carro elétrico Estou falando aqui desse carro, mas a questão é falar de carro elétrico Deixa eu atender aqui o telefone, daqui a pouco eu volto aqui Olha que coisa interessante aqui de falar Esse carro, ele tem sensor em todos os cintos, gente Então, mesmo jeito que ele apita pra gente aqui na frente, ele apita lá atrás Então, você não precisa nem se estressar A pessoa bota o cinto naturalmente Ah, que barulho é esse? Fala lá, o cinto da senhora Acabei de falar pra menina E a outra questão é a seguinte Todas as pessoas, até o momento Todas elas perguntam que carro é esse Um já sabia qual era o carro, né? Um passageiro Aí as pessoas ficam encantadas com o carro Porque não tem barulho Aí elas entram e começam a olhar assim, olha o carro todo Aí depois vai e perguntam É bem legal isso, bem interessante Então, é um carro totalmente diferente, né? Do nosso costume Tô esperando o passageiro aqui algumas coisas que esse carro tem Bem interessante, né? Primeiro é esse daqui, ó, gente O rebatimento do espelho, ó Tá vendo? Bem legal Vamos lá, vou botar a ré aqui, ó Olha isso, ó Aqui aparece certinho, ó O carro que tá aqui atrás de mim Cara, bem bacana mesmo isso daqui Aqui você consegue trocar a câmera Olha lá Um lado pro outro, ó Só ela O carro é cheio de coisa Tem muitos botões aqui que eu nem sei o que que é Outra coisa é o seguinte Esse carro Eu vou falar daqui a pouco Deixa, o passageiro deve estar chegando aqui Falar o que aconteceu comigo Pra vocês tomarem cuidado Aguenta aí Rapidinho Vou mostrar aqui pra vocês, ó Tá vendo aqui, ó Os sensores Ativo, ó Os dois Isso aqui é do pneu Isso aqui Quando eu saí de lá Quando eu liguei o carro Eu vi e falei, ó Pneu vazio Isso é outra coisa É, tô esperando aqui o passageiro Outra coisa é o seguinte Eu dei duas voltas no carro Eu sempre faço isso Vejo todos os detalhes Te mando tirar foto de tudo Pra depois não falar que foi você Então faça isso sempre E aí, depois de tudo pronto Não tinha nada Ele tirou as fotos Quando eu fui sair com o carro Ver isso daqui Voltei lá Falei, ó O pneu tá vazio Vocês podem calibrar pra mim? Ah, o calibrador aqui tá ruim Falei, beleza Vou encher na rua Mas eu quero que deixe registrado Que o pneu direito tá vazio É, dianteiro direito Aqui, ó Deixa eu tentar pegar aqui É, no computador de bordo Vocês vão entender o que eu tô falando aqui, ó 28, ó Dianteiro direito Tá vendo? Com problema Aí ele foi lá, deixou registrado Beleza Falei, não tem problema nenhum Vou sair pra rua e vou encher Quando eu fui encher Vocês não tem noção do que aconteceu Tava um calombo O antigo, a pessoa que alugou Provavelmente ele botou o pneu pra entregar Com a calibragem bem baixinha Pra não ver o calombo Então eu me calcei Então eu não consigo encher o pneu mais do que isso daqui Porque tá um calombão gigante No dianteiro direito Então fique esperto, gente Carro de locadora Qualquer uma Dá geral Anota tudo Pra depois não falar que foi você Então graças a Deus Tá tudo lá direitinho Só que eu vou rodar com esse sensor aqui Aceso E eu não posso encher o meu pneu muito Vai entender Prontinho, meus amigos Encerrando os trabalhos 2h e 4h da manhã E olha onde nós estamos, ó No posto, né Botar aquela carga elétrica gratuita Vou mostrar aqui pra vocês Quanto que a gente rodou Tá aí, ó 173 quilômetros E tá faltando 40 pra terminar Então vai tá dando um total aí de 213 Aproximadamente Mais baixo do que eu imaginava E de bateria aqui 13% Então vou mostrar aqui também já O valor Quanto que a gente conseguiu fazer Ó, tá aí, ó 628 reais Com 42 viagens Então foi viagem pra caramba Vou deixar as corridas passando ao lado pra vocês Peguei umas promoçãozinhas Mas a promoção melhor Tá pra amanhã E o que que eu vou fazer? Vou pegar ali atrás Vou mostrar ali pra vocês agora Carregando Que eu também não sei Como carrega O rapaz me explicou lá mais ou menos Mas não Nada Nem um bicho de sete cabeças Só pra falar aqui pra vocês, ó 628 Como eu não vou pagar combustível Então tá me sobrando aqui 404 reais, gente Só vou tirar a diária aqui de 224 Olha a diferença E se eu tivesse na gasolina Meu Deus, nem sei E só que eu vou pagar agora o Uber pra ir pra casa Amanhã provavelmente eu vou voltar de ônibus Passa ônibus na porta da minha casa Não tem problema Eu não tô com pressa Mas agora eu vou pagar o Uber Vou deixar aí do lado também Quanto que vai dar esse Uber pra lá E depois vocês fazem esses cálculos Deixa eu conectar ali agora E mostrar pra vocês Esse daqui, gente Conecta aqui Tem a posição aqui certinha Pronto Travou Deixa eu só Ah, tá aqui na chave Própria chave a gente consegue abrir Só segurar aqui Abriu Bem simples, ó pessoal Pronto Travou Carregando devidamente Aqui ó A luzinha piscando aqui Indica que tá carregando São três luzes Quando ela estiver completa Porque o carro tá 100% Tem dois aplicativos Um pra você localizar o posto O outro pra você abastecer Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se não é inscrito, já se inscreve no canal Grande abraço Boa sorte E boas corridas Tamo junto Valeu